Por fora de agora, se não ser, não vale nada Apoiando é um bom, que só se mandou o rosto de gelar No meio daquela subateira de violenta, tu virá no sol Você é meu filho, eu adoro a fé, minha ativação Viajo que subia, fora de pé, se não vai embora, não me deixe o sol Chega de uma vez, eu te acabei, se tudo é bom Em você vai levantar pó, vai sentar os salmóvores Vai J Você vai levantar pó, vai sentar os salmóvores Isso em você é meu filho, eu adoro a fé, minha ativação Vou perder que tem a minha livação Vixe meu negócio, você pode levantar pó Dá pra cantar no meu papô, faz Dá pra cantar no meu papão, faz Pensa e me deixe o tomão, faz Você pode levantar pó, faz Pensa e me deixe o tomão, faz Dá pra cantar no meu papão, faz E me deixe o tomão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL